Bom, mais uma vez, nós estamos aqui ocupando esse espaço. E mais uma vez é para falar da questão dos esforços que o Partido dos Trabalhadores está fazendo em todo o Brasil. Aqui em Brasília, a presidenta do PT regional, a deputada federal Erika Pocai, tem feito um grande trabalho juntos com todos os presidentes e presidentas zonais e o PT está cheio de movimentos, trabalhos, tarefas para falar para o eleitor, para falar para o morador do Distrito Federal. Só para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, vai haver este seminário que mapeará os retrocessos e avanços da educação das universidades públicas. Hoje, com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, no final, com a participação do ex-presidente, vai haver um movimento suprapartidário, como todos os demais partidos, em defesa da educação, em defesa das universidades públicas. E o PT está assim. Nós, por exemplo, amanhã, aqui em Ceilândia, o PT de Ceilândia está reunindo o diretório ampliado para nós trabalhar a questão da mobilização no dia 16 de outubro. A grande plenária do DF e o Brasil que o povo quer. É uma plenária coordenada pelo PT regional. E todas as zonais vão participar, todos os sindicalistas, todo mundo vai participar. Porque, na realidade, nós queremos mostrar o que fizemos, o que o governo Lula fez. No governo Lula, todos lembram do pleno emprego, da distribuição de renda, das coisas boas, onde tinha o poder de compra, todo mundo comprava, todo mundo viajava. E, hoje, é pura tristeza. É o Brasil de ladeira abaixo. O Brasil da recessão. O Brasil da miséria. O Brasil do desemprego. O Brasil da corrupção. E, simplesmente, nós estamos aí. Há menos de dez meses para as eleições. O que nós queremos é trazer Luiz Inácio Lula da Silva para governar este país, novamente, a partir de 2018. Vamos juntos e vamos trabalhar. Avante e vive o PT. Viva Luiz Inácio Lula da Silva.